Temos aí carregando já, eu vou testar com a tampa aberta ali, olha, as carreiras de uma chapa ali, ela dá mais largo o caminhão, aí eu vou testar com uma tampa aberta, pra ajudar ainda, olha, meu Deus, fazer três entregas, daí amanhã é em São Paulo, amanhã é sexta-feira, tomara que dê tempo de carregar, não, olha, tô lascado. Tu é doido, eu tô com uma preguiça de hora, meu Deus, mas quanto a hora a cara dói, mais preguiça dá? Sei que tá doido, carregado uma vez pra ir lá abastecer, tomar um banho e dar, se liga nesse céu, rapaziada, meu Deus, que exame, vocês não estão ligados no frio que tá ficando, cara, como é que tá ficando frio? Tu é doido, eu não trouxe de jaqueta pra cá? Me gastei. Terminado de carregar o carro, graças a Deus. Tá vindo o cara dos, eu acho que chegou lá, o ônibus, o cara do seguro, tirar as fotos do caminhão. Tu é doido. É, ele me matou com esse complemento aqui, me lasquei. Vaca, bairro. Pegaram um, um quarto. Vaca, bairro. Escaradinha de fiera, pra acabar. Quero ver pra, pra amarrar isso aí, vai dar um trabalhão aqui, ó, aí. Acertar as doidos. Beleza, gurizada. Depois de muito sofrimento, consegui carregar. Meu Deus. Ah, a tampa vai ter que ir aberto. Caso que a chapa ficou um pouquinho pra fora, ó. E aí a chapa é mais larga. Aí tem que ir aberto. Sempre quando carrega essa chapa, vai assim. Tô morto. Meu Deus. Tem uma corda aqui pra não bater isso aqui, mas eu não sei se vai adiantar. Então, mara que não... Tomara que adiante, né, mas... Queremos. Chama, que tá atento. Tesão, piada. Ai, ai, ai. Vamos mudar agora pra casa. Tem que lá tomar um banho, que eu tô todo sujo. E aí, as mãos. Tu é louco. Não tem que fazer os manifestos pra mim ainda e tudo mais. Cê tá doido, moço. Embora, Dário. Ai, ai, ai. Tô com uma agonia com esse tênis aqui, que, ó. Eu tenho pavor de tênis. Usar tênis e capacetes e tudo mais aqui dentro. As normas da empresa. Tirar a máscara. E vai mudar ali com as guritas. Tchau. Bora suleirar agora, né. Bora suleirar em busca do samba. Vamos mudar ali pra não levar ali, né. Queria ver se alcançava o Luiz. Ou o Douglas. Douglas, não alcanço mais. Mas o Luiz, eu queria ver se alcançava. Vamos ver, né. Veremos o que vai acontecer. O tempo também tapa a chuva, né. O milagre já não tá chovendo. Fazer as três entreguinhas ali amanhã aí. Descarrega. Pra sábado tá em casa bem de boa. Tomar aquela gelada. De lei, né. Eu achei que essa carga ia ficar traseira demais, mas não ficou, cara. Ficou boa. Ficou tesão, piada. Vamos lá. Ficou. 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 Ai, olha que são Os doidinhos que eu não perguntei os nomes deles Vou pegar uma foto com eles e Ainda não vi ali Qual é o nome deles Só sei que eles estão indo pra BH BH City Meu Deus Aparei que no Manecômica com pneu que estourou Eu não vou pegar os pneus Eu não vou pegar os pneus Olha aí o pneuzinho Não segura nada Ele tava com o talão rachado Deixa eu ver onde é que era É por aqui sim, eu acho O talão rachado Aí estourou que nem vi Não, vi sim, não É um estoura do pão Um estourão Não sei se não é Eu acho que Aquele outro de dentro ali que tava rachado também Desgraça Amarrar os pés aqui que o embarrou tudo Esse patinho É um cão, né Agora fazer o que, né Só pneuzinho no lugar Só pneuzinho no lugar Pau Tem que ter o cacete agora De volta Se não é, é transversalto a mais Se não é, não sei o dia, né Se não é, eu vou vir Ó, eu vou vir Se não é, eu vou vir Se não é, eu vou vir do Cibob do Rubik, o Rubik, é um 320 ainda vai que é uma loucura, 320 é um troquinho, a spike lion, Foi embora Tchau Sentado ali